Super lanche de forno com massa de liquidificador Essa tortinha fica deliciosa Deixe seu like e vamos conferir E para o recheio a gente vai utilizar 5 salsichas 5 fatias de presunto 1 lata de milho verde 50 gramas de azeitona picada 1 tomate e 1 cebola picadinho 2 colheres de sopa de pimentão 1 xícara de chá de cheiro verde E 5 colheres de sopa de molho de tomate Aí é só misturar tudo isso muito bem E se preferir pode acertar o sal e a pimenta Não pode ficar um recheio muito molhado, tá bom? Quando tiver assim tá pronto Para a massa são 600 ml de leite 4 ovos inteiros 2 colheres de sopa de parmesão 1 envelope de tempero para carne 1 copo de óleo E 4 xícaras de farinha de trigo Bate por 2 minutos no liquidificador Acrescenta 1 colher de sopa de fermento E bate por 30 segundos só para misturar Em uma forma untada e enfarinhada Coloca metade da massa Coloca todo o recheio e espalha Para ficar toda a torta com recheio E cobre com o restante da massa Eu também passo a colher assim Para acertar a massa e cobrir o recheio Gosto de colocar parmesão e orégano por cima Leva para o forno pré-aquecido 180 graus Por 45 minutos Ou até a sua torta estiver bem assada E douradinha Quando estiver assim Está prontíssima Gente, essa massa fica muito fofinha E muito gostosa É realmente muito saborosa E você pode utilizar o recheio que preferir Olha como é que ela fica fofinha E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like E um comentário para eu saber que você está gostando Um grande beijo da Gi Tchau, tchau